Na verdade, para você ter uma ideia, essa é a curva teórica de que o pessoal tem sonho de chegar na hematita. Isso aqui é uma varredura linear de potencial. Falei bem agora, hein? E essa daqui é o melhor resultado da literatura até hoje. Então a gente está ainda longe de potencial, tem que ganhar muito em sobpotencial, tem que ganhar muito em corrente. Segundo o pessoal, para você ganhar em corrente, mexer na morfologia, plausível, e para mexer aqui, trabalhar com catalisadores, eletrocatalizadores na superfície. Então a gente partiu para um outro processo, que é a deposição de coloidal. A gente sabia fazer muito bem a magnetita. Essa magnetita, são dando partículas de tamanho bem controladinho, bonitinho. A gente fez a deposição, são coloides muito estáveis, muito bem conhecidos, que a gente conhecia muito bem. Fez a deposição, dá o tratamento térmico. Durante o tratamento térmico, a magnetita, que é F3O4, é oxidada e vira F2O3. E por uma sorte da natureza, formou colunas. Aí a gente obteve uma fotocorrente muito boa. Em 1.23, está próximo de 2. É o melhor resultado nosso. A gente fez alguns estudos. Quando a gente obteve isso, a primeira coisa que o pessoal da literatura falou foi o seguinte. Ah, o óxido de estanho está migrando para o óxido de ferro e está dopando o óxido de ferro. E aí você está modificando o óxido de ferro. Então a gente tinha que checar isso. Interessante que quando você se interiza em baixa temperatura, a fotocorrente é muito ruim. A gente foi ver mesmo o problema, está vendo? Não tem contato. Aí quando a gente aumenta... E olha, alguns gaps entre o óxido de ferro e o óxido de estanho é nanométrico. São assim, às vezes, 10 nanômetros. Você não vê isso no microscópio de varredura nunca. Certo? Então esse problema de interface aqui é muito sério. E além disso, quando existe uma interface boa em baixa temperatura, essa interface é incoerente. Quer dizer, os planos cristalinos do óxido de ferro não estão casados com os planos cristalinos do óxido de estanho. Você vai ter perda de condução nesse caso. Quando aumentou a temperatura, aí ficou lindo a interface, né? E a maioria das interfaces era semi-incoerente. Ainda tem bastante estresse, está vendo? Essas faixas aqui são devido a estresse mecânico, né? Mas melhor do que isso daqui. Então, realmente, a alta temperatura melhorou a interface, né? E o interessante é que não existe a dopagem, né? Certo? A gente vê aqui, a gente fez mapa de raio-x. Aqui tem óxido de ferro, aqui tem óxido de estanho. E você que vê que não tem... Tem uma zona de interdifusão que é da ordem, assim, de alguns nanômetros. Só que essa espessura do filme é da ordem de 400 a 500 nanômetros. Quer dizer, é desprezível, né? Tá certo? Então, realmente, essa interdifusão e dopagem não é uma boa explicação. Tá certo? Demoramos quase três anos para publicar esse artigo. Ninguém aceitava, né? Aí, a gente esqueceu um detalhe muito simples. A magnetita é magnética. Vamos aproveitar essa característica na hora de você preparar o fotonodo. Aqui, ele é um fluido magnético. Quando você coloca um imã, você atrai o líquido. E a viscosidade desse líquido aumenta, é quase um sólido. Você está vendo? Ele está com o imã aqui, ele não está escorrendo. Tá certo? Então, como a gente faz deposição por deep coat, a hora que você põe o campo e puxa, a viscosidade aumentou. Se a viscosidade aumentou, a camada aumentou. Antes, a gente precisava de várias camadas para depositar. Agora, com a aplicação do campo, a gente só precisa de uma. E olha como que é interessante. Aqui é sem campo. Uma camada, duas e três camadas. Quando a gente aplica uma camada, uma única camada com o campo, a mesma concentração dessa daqui, você obtém uma propriedade de fotocorrente muito melhor. E a hora que a gente fez isso e adicionou precursor de estanho aqui dentro, vamos pôr um pouco de estanho para ver o que acontece? A turma está falando que estanho é importante, vamos pôr. Aí estourou aqui. Aí você fala, pô, aí você está se contradizendo. Você fala que o estanho não funciona, depois você põe o estanho e funciona. Daí a gente tem que explicar isso também. Está certo? E esse aumento aqui é fantástico. Uma curva desse tipo aqui, a gente quando fez isso, a gente teve que repetir e repetir várias vezes para ter certeza de que é reprodutivo. Está certo? E é interessante, aqui com o campo magnético, e o óxido estanho que você adiciona, ele muda muito a morfologia do filme. Essa é a tamanho de cristal, sem e com o óxido estanho, os dois com campo magnético. Sem campo magnético, você vê aqui a cross-section, você vê o filme bonitinho. Aqui, isso aqui é o óxido estanho. Você nem chega a cobrir, os buracos do óxido estanho. Você precisa de várias camadas para cobrir. Está certo? Isso aqui são pontos do óxido estanho. Está certo? Realmente, então, o campo magnético ajudou você, em uma única camada, fazer um filme muito mais eficiente. Está certo? Num único tratamento térmico. E a surpresa para a gente foi que, inclusive, desapareceram os controles de grão. Isso aqui é a microscopia de alta resolução. Então, se você analisar, por exemplo, nessa região aqui, que aparentemente tem dois controles de grão, a interface é coerente. Quer dizer, até o controle de grão que iria atrapalhar desapareceu. Então, aqui é como se a gente tivesse um filme formado por colunas de monocristais. Por isso que a performance é tão boa assim. E quando adicionou o óxido estanho... Ah, isso aqui é interessante. Isso aqui é... Isso é uma partícula de óxido de ferro, outra partícula. Está vendo? Ela se junta. Essa orientação desse cristal maior acaba dominando em cima da menor. Esse cristal começa a orientar a partícula menor. Então, essa partícula aqui vai se transformando na maior, na orientação da maior. Está certo? Isso aqui foi feito no microscópio de transmissão, no nosso aqui, em alta temperatura, na mesma temperatura de processamento do filme, a 800 graus. Você vê... Pum! Cresceu. Está tudo na mesma orientação. É interessante que parece ser um processo em que tem a nucleação em crescimento. Não teve reorientação da partícula. Eu esperava a reorientação da partícula. Não teve reorientação da partícula. Ela realmente cresce na direção da partícula maior. E aí a gente está começando a entender por que formou as colunas. Está certo? Vai orientando na direção. Que essa direção, a gente agora vai voltar a fazer alguns estudos, deve ser a mesma direção do filme. Que cresceu o filme. Então aqui a gente tem um filme monocristalino, só que aqui a gente tem um filme policristalino. Mesmo assim está bom. Se a gente ver aqui, não tem estanho. Se a gente olhar uma única partícula de óxido de ferro aqui, ali tem uma coisa interessante. Esse é o material dopado. Bom, só esclarecer. Essa platina que tem em cima, é aqui para preparar a amostra, para fazer microscopia, ou seção fina, você precisa pôr uma camada de platina para proteger o material. Que é feito por bombardeamento de íons, aí você para não danificar o material. Então essa platina é por isso. Se a gente olhar então esse cristal aqui de óxido de ferro e fizer uma varredura de raio-x, a gente observa que nas bordas, nas bordas do cristal, tem mais estanho do que no interior. Então é como se o estanho estivesse rico na superfície. O que acontece? Eu espero por pedaços eletroquímicos diferentes. Um é um material que tem muito estanho na superfície, o outro é que não tem. Certo? Isso a gente já percebe aqui no subpotencial. Está certo? Um tem um subpotencial menor que o outro. Além disso, o Motshotky mostra claramente o potencial de banda plana é muito diferente. E outra coisa que é interessante é o processo de transferência de carga, a resistência de transferência de carga também é muito menor. Então por que esse material dopado ficou melhor? Porque ele não é uma óxido de ferro, mas a superfície dele facilita a transferência de carga. Facilitou a transferência de carga e eu tenho partículas menores, eu tenho muito mais superfície, eu tenho uma espécie de efeito de área e aumentou a fotocorrente. Está certo? Não é porque eu melhorei as propriedades eletrônicas dele com a dopagem, é porque eu modifiquei o material a ponto de ter um material que não é mais óxido de ferro. Então, a gente está tentando agora um dopante, achar um dopante que consiga modificar o óxido de ferro e depois a gente arrancar esse dopante. Aqui o óxido de sangue você não consegue arrancar ele. Está certo? Para ver se a gente consegue controlar esse tamanho de partícula. Parece ser importante. A gente brincou também com o óxido de tungstênio. Certo? Em 2012 a gente publicou esse artigo, a gente conseguiu a capa da Shen Su Shen. Esse artigo que eu acabei de falar do Deposição Magnética foi publicado esse ano na Environmental Energy Science e a gente conseguiu a capa de trás, não conseguiu a capa da frente. É, não, com certeza. E a gente trabalhou com vários processos, isso é interessante, que a gente depositava fibras, a gente preparou diferentes fibras, diferentes formas do WO3, só que depois de sinterizado dava tudo esferas, e o melhor material depositado foi o WO3H2O orto-rômbico, tungstita orto-rômbica, e o melhor resultado foi esse daqui. A gente chegou em 1.23, o potencial dele é muito bom, está vendo? E a 1.23 a gente chegou mais que 2. Só que tem um problema, esse cara, esse aqui é só para comparar com a curva da hematita, certo? Esse daqui trabalha muito bem em meio ácido, e a hematita em meio básico, está certo? Um dos problemas da hematita é trabalhar em... Não é que é problema, é difícil arranjar, porque o ideal seria ter um fotonodo e um fotocatodo. Um fotocatodo bom, ele trabalha em meio ácido, e não tem nenhum fotocatodo bom que trabalha em meio básico. e no caso aqui, o WA3 não é tão bom quanto a hematita para você fazer tudo em meio ácido, certo? Fora que parece que tem alguns problemas eletroquímicos também de você trabalhar em meio ácido. Bom, essa foi a história da fotossíntese artificial, a gente continua trabalhando, o Ricardo que trabalha nesse projeto agora, ele aplicou para uma poça na ciência sem fronteira, vamos ver se no começo do ano, tipo março, ele vai para os Estados Unidos, para a gente aprender mais, acho que isso é um processo bastante complicado, e a gente está, é muito difícil achar alunos que, o Adriano veio também para o grupo para ajudar, é o primeiro eletroquímico que a gente contrata, está certo? Está vendo? Estão melhorando. E as linhas de pesquisa que a gente está trabalhando, basicamente, ainda são os sínteses de nanocristais, esse vai ser difícil a gente sair disso, porque é a base para a gente desenvolver os dispositivos, em dispositivos eletrônicos, eletroquímicos, fotoeletroquímicos, qual que seja. A gente tem bastante interesse também em nanocompósitos, quer dizer, estudar a interação entre a nanopartícula e meio orgânico, ou um polímero. Aqui foi um negócio que a gente fez bastante interessante, a gente conseguiu fazer uma óxido de titânio ácido, que quando interage com a pane, ela transere próton para a pane, deixa ela condutora. Então aqui você tem um nanocompósito que está grudado por ácido base, vamos dizer assim, está certo? E o interessante é que não precisa pôr ácido na pane para ser condutora não, só a partícula já dá condutora. E o mais interessante, nunca ninguém pensou nisso. Um dos problemas da pane é que quando você aquece ou qualquer processo, o ácido vai embora e você perde a condutividade. A titânia não vai embora com o aquecimento. Está certo? Então você está usando um inorgânico para dopar a pane. Está? Então a ideia nossa é desenvolver materiais desse tipo, que você tenha cadeias orgânicas e inorgânicas, orgânicas e inorgânicas, e fazer materiais híbridos. Está certo? A gente teve uns resultados bastante interessantes e recentes. Isso que a gente falou agora e isso que a gente está ligando agora, a estabilidade térmica das cerâmicas nanocristalinas. A maioria dos modelos existentes em estudos de sinterização, em crescimento de cristais, foram feitos tudo com os modelos baseados na década de 60, 70 em microcristais. O que vai acontecer com nanocristais? As fenômenas de transporte de massa são muito mais rápidas. Quais são os modelos que a gente... Vão valer os mesmos modelos? Não vão valer? O que a gente vai aprender? Então, a gente está com o estágio aquente que a gente tem no microscópio, a gente está começando a estudar esses processos de sinterização. Está certo? E, é lógico, tem que agradecer ao grupo de pesquisa, está certo? A foto é antiga, o Criocil já foi embora, o Marco já foi embora, está certo? As meninas já foram embora. Hoje, a gente tem a satisfação de ter, por um curto período, uma pesquisadora da Espanha, está certo? Mas, no geral, a nossa equipe está diminuindo cada vez mais, está certo? A gente está perdendo a maioria dos... A gente precisa de pessoas, e hoje, talvez, o maior calcanhar de Aquiles do grupo é pessoal. Está certo? Os alunos falam que é por causa do professor. Está certo? Eu tenho certeza que não é. Está certo? E, é lógico, a gente tem que agradecer também a FAPESP e a Petrobras, que também apoiou bastante a gente. A FAPESP 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 A FAPESP